O que é a quaresma de São Miguel Arcanjo? Que já vá à frente Para que nós possamos juntos Vencermos essas batalhas Já entregamos tudo A nossa casa, a nossa vida, a nossa história As nossas missões Os nossos estudos A dificuldade que estamos passando Que São Miguel possa interceder por nós Possa passar à nossa frente Pisando na cabeça de Satanás Em todas as armadilhas De tudo que não é da vontade Do Senhor na nossa casa Na nossa vida, meu irmão E com alegria nós vamos dar início Nessa quaresma, nesse dia de hoje Que você possa confiar Nessa intercessão de São Miguel Arcanjo Na tua casa, na tua vida Na vida da tua família Nós já entregamos A comunidade renascida em Pentecostes As nossas missões Esse dia de hoje que nós vamos estar aqui Vivenciando A vigília de Nossa Senhora da Primavera Você possa vir também participar conosco Já aproveitando e te convidando Viu, meu irmão? E nós vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor E enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu E o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E que não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nessa primeira saudação Saudamos o primeiro coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel Arcanjo E do coro dos serafim Que o Senhor nos torne ardentes de caridade Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E que não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E nessa segunda saudação Vem aqui no meu coração Pra gente pedir a intercessão de São Miguel Pra ele visitar Todas as pessoas que estão internadas Que ele possa interceder Por essa batalha Por esse povo que sofre Senhor Que o Senhor já possa ir Pela intercessão de São Miguel Vai São Miguel Passa a frente Na vida desses filhos de Deus Que estão internados Que estão precisando de fazer exame Que o Senhor já possa São Miguel Interceder por cada um Eu te entrego em especial A minha irmã Que está internada São Miguel Intercede por ela Vai a frente E nessa segunda saudação Do coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro dos querubins Que o Senhor nos conceda A graça de vencermos Todas as tentações E empenhos-nos Na vida cristã Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E que não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E nessa terceira Saudação Eu quero pedir A São Miguel Arcanjo Por todos os Desempregados E o Senhor Coloca no meu coração Que muitas pessoas Estão desempregadas Fazendo essa Quaresma Pedindo a graça De um emprego E eu quero pedir E eu quero pedir Hoje por você Essa graça Eu quero pedir Junto com você Que nos acompanha Que está Orando nessa Quaresma Pedindo essa graça Por intercessão De São Miguel E que ele possa passar E que ele possa passar Na frente Das entrevistas Que ele possa passar Na frente Dessa porta De emprego Que vai se abrir Em nome de Jesus Pela intercessão De São Miguel Arcanjo Amém Saudamos O terceiro Coro dos Anjos Pedindo Pela intercessão De São Miguel E de todo O coro Dos tronos Que o Senhor Nos conceda A graça De vivermos A verdadeira Humildade Amém Pai nosso que estáis Nos céus Santificado seja Vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E que não nos deixeis Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E na quarta Saudação Saudamos O quarto coro Dos anjos Pedimos Pela intercessão De São Miguel E do coro Das dominações Que o Senhor Nos conceda A graça De descobrir O sentido Da vida E educar Nossos Instintos Amém 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 Pai nosso que estás no céu Santificado seja Vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E que não nos deixeis Cair em tentação Mas livra-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Que o Senhor Que o Senhor nos proteja Contra todo o mal E contra toda a cilada De satanás Na nossa vida De todo o mal Que os nossos inimigos Nos desejam Senhor Eu te entrego Pela intercessão De São Miguel Arcanjo Que São Miguel Arcanjo Possa interceder Por nós Pelos nossos trabalhos Pela nossa casa Pelas nossas missões Onde qual Espírito Santo Tem nos confiado Eu te entrego A tua casa Meu irmão A tua vida Que São Miguel Arcanjo Possa te defender De todas as batalhas Que todas as barreiras Sejam quebradas Pelo nome de Jesus Cristo Que São Miguel Arcanjo Interceda Que esteja sempre A nossa frente Nos libertando De todo o mal Tirando todo o mal Da nossa frente Intercede Por todos nós São Miguel Por todas as batalhas Que estão A nossa frente Que São Miguel Com a sua espada Possa sempre Estar nos protegendo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E que não nos deixeis Cair em tentação Mas livrar-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Na sexta saudação Saudamos o sexto coro Dos anos Pedimos pela intercessão De São Miguel E do coro das vestidas Que o Senhor nos anime Com o Seu Espírito Santo E eu quero pedir Nessa sexta saudação Que o Senhor Vem tocar no meu coração As pessoas Que estão com o processo Mais difícil Muitas pessoas Estão com a cópia do Seu processo Diante do São Miguel Da imagem do São Miguel As pessoas colocaram no altar E o Senhor E o Senhor Fala no meu coração Confia Confia Que São Miguel Está a frente Cortando todos os correntes Dissipando Todo o mal Tudo que foi lançado Sobre você Injustamente Através desse processo Que São Miguel Passa na frente Cortando todo esse mal Dissipando esse mal E jogaram contra a sua vida Contra a sua família Então me posto Deixe a graça Meu irmão Que colocou o Seu processo Em alçar os pés Então me deu a frente Amém Pai nosso que estáis no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Nessa sétima saudação Saudamos o sétimo coro Dos anjos Pedindo pela intercessão De São Miguel E do coro Dos principados Que o Senhor Nos ensine A conhecer sua vontade E a cumpri-la De coração sincero Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tenha ofendido E que não nos deixe Escair em tentação Mas livrar-nos De do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oitava saudação Saudamos o oitavo Coro dos Anjos Pedimos Tendo a intercessão De São Miguel E de todo o coro Dos arcanjos Que o Senhor Nos conceda O dom da fidelidade A fé Cristã E a perseverança Até o fim Amém Pai nosso que estáis no céu Santificado seja Vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E que não nos deixes Cair em tentação Mas livrar-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nona saudação Saudamos o nono coro dos anjos Pedimos Pela intercessão de São Miguel E de todo o coro dos anjos Que o Senhor nos conceda O paraíso celeste Amém Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Sempre, agora e sempre Amém São Miguel Arcanjo Rogais por nós São Gabriel Rogais por nós São Rafael Rogais por nós Santo Anjo da Guarda Rogais por nós Agora vamos dar início Na Ladainha dos Santos Anjos Senhor, tente piedade de nós Cristo Tente piedade de nós Senhor Tente piedade de nós Cristo Ouvir-nos Cristo Atendei-nos Deus Pai Criador dos Anjos Tente piedade de nós Deus Filho Senhor dos Anjos Tente piedade de nós Deus Espírito Santo Vida dos Anjos Tente piedade de nós Santíssima Trindade Santíssima Trindade Delícia de todos os Anjos Tente piedade de nós Santa Maria Rogais por nós Rainha dos Anjos Rogais por nós Todos os coros do Espírito Bem-aventurados Rogais por nós Santos Serafim Anjos do Amor Rogais por nós Santos Querumbins Anjos do Verbo Rogais por nós Santos Tronos Anjos da Vida Rogais por nós Santos Anjos da Adoração Rogais por nós Santos Dominações Rogais por nós Santos Propostas Tardes Rogais por nós Santos Principados Rogais por nós Santas Virtudes Rogais por nós São Miguel Arcanjo Rogais por nós Vencedor de Lúcife Rogais por nós Anjo da Fé e da Humildade Rogais por nós Anjo da Santa Unção Rogais por nós Anjo dos Moribundos Rogais por nós Príncipe dos Exércitos Celestes Rogais por nós Companheiro das Almas na Morte Cristã Rogais por nós São Gabriel Arcanjo Rogais por nós Anjo da Encarnação Rogais por nós Mensageiro Fiel de Deus Rogais por nós Anjo da Esperança e da Paz Rogais por nós Protetor de todos os servos e servas de Deus Rogais por nós Guarda do Santo Batismo Rogais por nós Patrono dos Sacerdotes Rogais por nós São Rafael Arcanjo Rogais por nós Anjo do Divino Amor Rogais por nós Dominador do Espírito Maligno Rogais por nós Auxiliador em caso de necessidade Rogais por nós Anjo da Dor e da Cura Rogais por nós Patrono dos Médicos, Viajantes e Peregrinos Rogais por nós Todos os Santos Arcanjos Rogais por nós Anjo do Serviço Perante do Trono de Deus Rogais por nós Anjo dos Serviços Prestados à Humanidade Rogais por nós Santos Anjos da Guarda Rogais por nós Auxiliares em nossas necessidades Rogais por nós Luz em nossa escuridão Rogais por nós Amparo em todos os perigos Rogais por nós Adomestadores das nossas consciências Rogais por nós Intercessores perante ao trono de Deus Rogais por nós Defensores contra o inimigo Rogais por nós Nossos companheiros constantes Rogais por nós Nossos guias seguros Rogais por nós Nossos mais Nossos mais fiéis amigos Rogais por nós Nossos conselheiros prudentes Rogais por nós Nossos modelos na obediência Rogais por nós Consolação no abandono Rogais por nós Espelho de humildade e pureza Rogais por nós Anjos das nossas famílias Rogais por nós Anjos dos nossos sacerdotes e cura de almas Rogais por nós Anjos das nossas crianças Rogais por nós Anjos da nossa terra e da nossa pátria Rogais por nós Anjo da Santa Igreja Rogais por nós Todos os santos anjos Rogais por nós Ajuda-nos durante a nossa vida Assiste-nos na hora da nossa morte Nos céus Nós vos agradecemos Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Ouvir-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Tente piedade de nós Cristo ouvi-nos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Tente piedade de nós Deus Aí agora nós vamos Na oração final Meu irmão E nessa oração final Pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos na luta Ampário nos conta Perversidade e as afrontas Afrontas E como o príncipe da milícia celeste Lança ao inferno Com teu divino poder Satanás e outros espíritos malignos Que percorrem o mundo Para a perdição das almas Amém Consagração a São Miguel Para Príncipe nobelíssimo Da hierarquia Angélica Valoroso guerreiro do altíssimo Amante zeloso Da glória do Senhor Terror dos anjos Rebeldes Amor e delícia De todos os anjos Justos Meu direitíssimo Arcanjo São Miguel Desejando pertencer Ao número dos vossos devotos e servos Ofereço-me-ne todos a vós Dome e dedico-me E coloco todos os meus ser Todos os meus interesses Minha casa Minha família Enquanto possuo sobre a vossa proteção É pequena a oferta da minha certude Não sendo eu Senão miserável Pecador Mais grande É o afeto de meu coração Lembrai-vos de que De hoje em diante Estou sobre o Sobre O vosso Patrocínio E vos deveis Em toda a minha vida Assistir-me Procurar-me O perdão dos meus muitos pecados Alcançar-me A graça de amar E de todo o coração Ao meu Deus Ao meu amado Salvador Jesus A minha doce Mãe Maria E ainda Conseguir-me O que for necessário Para chegar A coroa da glória Defendei-me Sempre dos inimigos Da minha alma Especialmente No último momento Da minha vida Vinde então Príncipe gloriosíssimo Assistir-me No último combate E com a vossa arma Poderosa Atirai para longe De mim No abismo Do inferno Aquele anjo Prevaricador E soberbo Que protartes Um dia No combate No céu Amém Rogais por nós Ó bem-aventurado São Miguel Príncipe da igreja Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém E muito obrigado A você Que nos assistiu Nessa quaresma E você pode confiar Na intercessão De São Miguel E esperar O teu milagre Viu meu irmão Que São Miguel Você pode ter certeza Que ele está intercedendo Por nós Nessas batalhas Que estamos aí Enfrentando diariamente Que Deus abençoe Que alegria Estar aqui contigo Foi rezar Essa quaresma De São Miguel E desde já Ó Que você esteja aqui Hoje Conosco Na virgília De Nossa Senhora Da Primavera A partir das 22 horas Nós daremos A essa virgília Nós vamos estar aqui A noite inteira E você Ó Espalha essa notícia Chame a tua família O teu vizinho O teu povo E venha celebrar Conosco Essa vigília Que nós ficaremos Aqui até amanhã Às 6 horas da manhã Viu E seja bem-vindo Traga a tua rosa Para oferecer Para Nossa Senhora Traga a tua água Para ser benzida Para esperar A visita de Nossa Senhora Do dia 22 Para o dia 23 Na tua casa Viu meu irmão Muito obrigado E que Deus te abençoe Estivemos E sempre permaneceremos Reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo E do Espírito Santo Obrigado.